Música Nada parecido com o lamaçal do início de Londrina, o calçadão de hoje também é bem diferente do original dos anos 70. O projeto com pavimento em petit pavé, um mosaico português, só foi conservado no último trecho. A partir de 2010, uma intensa revitalização na maior parte do trajeto teve a instalação do piso tipo paver. Para moradores ou visitantes, o percurso que se estende da rua Prefeito Hugo Cabral até a Minas Gerais ainda representa puro passeio ou um ponto de compras dos mais tradicionais de Londrina. Música